Pazuello negociou compra da vacina Coronavac pelo triplo do preço. A negociação teria ocorrido numa reunião fora da agenda oficial. Câmara adia a votação de parecer do voto impresso nas eleições de 2022. E ainda, Bolsonaro passa bem, mas sem previsão de alta. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta sexta-feira. A gente também está ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook da Record News e pelo nosso aplicativo. O ex-ministro Eduardo Pazuello teria negociado a compra de 30 milhões de doses da vacina Coronavac com uma empresa que iria intermediar a aquisição com o laboratório chinês Sinovac. A compra custaria quase três vezes mais que a produzida no Instituto Mutantã. Eduardo Pazuello teria se comprometido com um grupo de intermediadores para comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. A negociação teria ocorrido numa reunião fora da agenda oficial no Ministério da Saúde em 11 de março. O encontro foi registrado num vídeo em que o general da ativa do Exército confirma a intenção de compra ao lado de quatro pessoas de uma empresa de importações de Santa Catarina. Nós estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, recebendo uma comitiva liderada pelo Jornal. Uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês. E já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios que vamos tratar na semana que vem. Mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população e conseguirmos controlar a pandemia que está tão grave no nosso país. O suposto dono da empresa catarinense agradece Pazuello pelo que chama de portas abertas no Ministério da Saúde. Muito obrigado, ministro, pela oportunidade de nos receber também como empresário e junto em parceria com tanta porta aberta que o ministro nos propôs. Eu acredito que nós podemos fazer essa parceria por um longo e duradouro tempo para vários outros produtos, inclusive, se necessário. A proposta que os integrantes da CPI tiveram acesso oferece 30 milhões de doses da Coronavac pelo preço de 28 dólares cada unidade. Na cotação atual, cerca de 140 reais, quase três vezes mais. Nos contratos firmados entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, o valor da dose custou 58 reais e 20 centavos. No primeiro, o governo encomendou 46 milhões de doses. No segundo, 54 milhões. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, teve acesso ao material e afirmou que o caso será investigado pela comissão. Enquanto o governo paralisava a negociação com o Butantan e com a Coronavac, enquanto o governo se recusava a atender a Pfizer, a OMS, descartando a oferta de 170 milhões de vacinas, que poderiam ter sido compradas na hora certa, eles estavam procurando lobistas para negociar essas mesmas vacinas a preço mais caro. A proposta não foi concretizada. Dois meses antes do encontro entre Pazuello e os supostos intermediadores da Coronavac, o governo já havia anunciado a compra de 100 milhões de doses da vacina com o Instituto Butantan. Pazuello foi substituído por Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde, quatro dias depois da reunião, em 15 de março. A visita do grupo fora da agenda contradiz o que o ex-ministro afirmou em depoimento à CPI da pandemia, em 19 de maio. Pazuello disse aos senadores que o ministro não deve negociar com empresas. Eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Aliados do governo minimizaram as denúncias. O vídeo mostra justamente transparência. E outra, não se trata do ministro negociando vacina, ele apenas está narrando o que aconteceu ali. Não avançou a proposta. Tanto o sistema de controle interno como as normas, as regras de compliance estão funcionando bem no Ministério da Saúde. Mais cedo, o ex-ministro Pazuello explicou auxiliares próximos que desconheciam os detalhes do acordo ainda em andamento para a compra da vacina, inclusive o preço. A tarefa de negociação com fabricantes e laboratórios era do então secretário-executivo, Elcio Franco, e que gravou o vídeo a pedido da assessoria de comunicação. Pazuello informa que na época determinou que a gravação fosse apagada e ressalta que não houve a assinatura da carta de intenções ou outro documento com os intermediários que aparecem no vídeo. Vamos agora ao vivo ao hospital onde o presidente está internado em São Paulo. Leandro Estuliar, boa noite. Saiu algum novo... Leandro Estuliar, não, perdão. Marina Bispo, saiu algum novo boletim médico? Olá, Gustavo. Boa noite para você e para todo mundo. Saiu sim. Agora há pouco, por volta das oito horas da noite, foi divulgado o segundo e último boletim médico do presidente Jair Bolsonaro. Último do dia, né? Que diz o seguinte, o presidente continua evoluindo satisfatoriamente. Na tarde de hoje, ele passou por uma tomografia computadorizada do abdômen que evidenciou a melhora do quadro. O boletim diz ainda que o presidente aceitou bem o início da alimentação e segue sem previsão de alta hospitalar. Apesar disso, a informação de bastidor que a gente tem aqui é que o presidente deve sair do hospital por volta dos próximos dois dias, viu, Gustavo? Ainda há pouco, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve aqui depois de uma reunião que ele teve com vários empresários no Ministério da Economia aqui de São Paulo, na Avenida Paulista. Ele entrou no hospital e saiu do hospital sem falar com os jornalistas. Hoje à tarde, foram postadas algumas fotos do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Em uma delas, ele aparece numa videochamada. Ele estaria ali despachando com os ministros e também prosseguindo com os trabalhos, com os compromissos na presidência. Em outras fotos, ele aparece caminhando pelos corredores do hospital. De acordo com os médicos, essa caminhada que ele fez ali durou poucos minutos e faz parte ali do tratamento que ele está recebendo aqui neste hospital na Zona Sul de São Paulo. A gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro está internado aqui desde a última quarta-feira. Ele chegou à noite, depois de passar ali algumas horas no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Ele chegou com um diagnóstico de obstrução intestinal e está tratando até agora. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Volto com você, Gustavo. Obrigado, Mariana Bispo. Um ótimo trabalho para você e para a equipe. Qualquer novidade é só chamar. Olha, uma considerável parcela das pessoas que tomaram a vacina da Oxford-AstraZeneca, produzida aqui pela Fiocruz, sentindo efeitos colaterais após a primeira dose. Para entender se existem riscos dessas pessoas sentirem os mesmos sintomas na segunda dose, eu converso agora com a infectologista Raquel Moarec. Boa noite, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu vou contar um caso pessoal. Boa noite. A minha mãe tomou a vacina da AstraZeneca e na segunda ela não teve uma reação. É normal isso de a primeira dar uma reação, a primeira dose tomar, dar uma reação mais forte, na segunda dose não ter uma reação? Isso. Boa noite, Gustavo. Vamos lá. Sim, é esperado que normalmente temos reações leves a moderadas e na segunda dose, na segunda vacinação, ela pode apresentar muito menos ou nem sintoma nenhum. E doutora, tem muita gente que está preocupada porque quando fala de vacina, um troca ideia com o outro, ah, você tomou vacina, tomei vacina, qual vacina? E gente que não teve reação. Você falou, né, pode ter reação muito pequena, nem ter reação ou ter uma reação forte. Não ter reação é algum problema, entre aspas? Está tudo bem? Muita gente ficou preocupada, olha, não tive nada, será que eu tomei a vacina mesmo? Então, não tem problema se não sentir nenhum sintoma. Normalmente você pode ter uma induraçãozinha no braço, ter um quadro de mal-estar, às vezes, né, uma dor de cabeça associada. Mas normalmente, uma grande maioria vai passar sem ter sintoma mesmo. E doutora, outra questão é justamente que muita gente, por causa principalmente da reação na primeira dose, tem, infelizmente, fugido dos postos de saúde para tomar a segunda dose. O quão prejudicial é isso? E por que a gente não deve fazer isso? Então, olha, as pessoas precisam entender que a vacina, né, do coronavírus, a maioria delas, fora a Janssen, elas são em duas doses. Ou a gente fala em duas etapas. Não existe você vacinar uma dose e não fazer a outra, porque você não vai estar completamente imunizado ou fornecer uma defesa até para a sua família ao lado, para diminuir a presença de gravidade. Então, só vai ter diminuição de gravidade se realmente tomar adequadamente as duas doses. Doutora, tem muito se falado também sobre terceira dose. É o momento de se pensar em terceira dose? No Rio, se pensa isso? A Prefeitura fala abertamente sobre essa situação. É o momento de se pensar na terceira dose, principalmente para a população mais velha, ou ainda não é o momento, é importante que as pessoas tenham a primeira e a segunda dose antes de qualquer terceira dose? Olha, primeiro é vacinar com duas doses adequadamente, o maior número de população. A respeito da terceira dose, já existem alguns trabalhos, principalmente daqueles que fizeram parte dos trabalhos no ano passado, 2020. Então, que está completando agora em torno de um ano. Agora, nesse semestre, nós vamos ter a resposta exata da necessidade ou não necessidade de aumento da terceira dose ou uma revacinação dessa população que foi estudada. Então, no momento, a logística é posso diminuir de três meses para dois meses, em alguns trabalhos já mostrou que isso é válido, mas não indicado ainda uma terceira dose. Doutora, voltando a falar de quem não tomou a segunda dose, até um alerta, você mencionou, né, incentivou as pessoas a irem tomar essa segunda dose. Quem perdeu o prazo, por esses motivos que eu mencionei, né, não quis tomar porque, ah, já tomei a primeira, não quero ter reação, perdeu o prazo definido ali, três meses, da Coronavac um pouquinho menor, deve procurar o posto de saúde para tomar? Tem algum problema tomar depois de um prazo não definido na bula, lá definido na bula, passar desse prazo? Não, não tem problema. A população tem que procurar o posto de saúde e se vacinar, independente do tempo que ela se encontra. idealmente, que a gente oferece, que é o tempo máximo que seria dos três meses, mas tem que se vacinar para que você tenha uma resposta sustentada de defesa. Então, a gente, os trabalhos mostraram uma dose, tentou-se agora mostrar, está saindo um trabalho, mostrando se você, com uma dose, você vai ter a resposta sustentada. Mas isso ainda é trabalho, não está definido, e o que está definido em bula e em todo o mundo é realmente vacina em dois tempos e tomar adequadamente a segunda. Doutora, para finalizar, outra coisa que a gente ouve falar, e ouve muita gente fazer, a gente até mostrou o caso aqui de um casal que tomou diversas vacinas atrás da terceira dose, de outras fabricantes. Quem tomou uma dose, mas não quer tomar porque tive a reação, quero tomar de outra fabricante, qual é o risco de se misturar doses de maneira discriminada? Olha, a vacinação, ela tem estudos de associação de uma vacina para outra, que isso ainda não está definido. Existem alguns países que já implementaram mistura de vacinas, mas nós não temos um trabalho definido de resposta adequada. Quando você sai de uma vacina de vetor viral com uma vacina de genética ou uma vacina de vírus inativado, a gente tem uma mistura que a gente não sabe quanto de resposta ou se você vai ter um efeito colateral um pouco maior ou não resposta à vacina. Então, são trabalhos que estão surgindo e estão sendo avaliados. Que nós, do profissional de saúde, está falando que vai precisar, talvez, talvez, uma terceira dose ou uma revacinação anual, isso é um trabalho que estão mostrando agora. Mas misturar vacinas ainda não é definido como uma boa resposta de imunidade. Doutora, muito obrigado mais uma vez por participar aqui, pela simpatia, por conversar conosco e tirar essas dúvidas que, infelizmente, vez ou outra aparecem na população. Um forte abraço e até uma próxima. Hoje, falamos das vacinas, vamos ver como é que está a situação hoje na pandemia aqui no Brasil. Os números desta sexta-feira são 19.308.109 casos desde o início da pandemia. O número de mortes nas últimas 24 horas bateu 1.456. Se a gente olhar, você que acompanha o Jornal da Record News diariamente, a gente começa a ficar nesse nível de 1.500. Algumas semanas atrás estava batendo em 2.000. Então, é um balizamento importante a gente ter esse número de mortes em 24 horas, principalmente quando a gente está no meio e final da semana. Não no início da semana e nem no final de semana, que a gente tem uma noção exata. Infelizmente, a gente chegou hoje, ultrapassou a marca de 540 mil mortes. São 540.398 brasileiros que, infelizmente, perderam a vida por causa da pandemia. Trazendo um boletim epidemiológico, divulgado hoje pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que trouxe dados importantes sobre o avanço da vacinação na cidade. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro. Pois é, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, segundo esse levantamento, a cidade do Rio de Janeiro é a sexta capital do mundo que mais vacina a sua população contra a Covid-19. Além disso, o número de casos leves caiu cerca de 26% e o de graves, 77% nas últimas quatro semanas. Já o índice de mortes teve uma redução de 79% no mesmo período. A Prefeitura do Rio de Janeiro pretende terminar o ciclo de vacinação de todos os cariocas até novembro. Gustavo. Obrigado, Pedro. Olha, qual a chance de uma advogada que não foi indicada por Bolsonaro concorrer com André Mendonça por uma vaga no Supremo Tribunal Federal? O Heroto responde para a gente. Ela possui os requisitos necessários? Explica essa história direito para a gente, Heroto. Uma boa noite. Olá, Gustavo. Ela tem, sim. Ela tem os requisitos necessários. Primeiro, porque ela é advogada. Ela tem registro na OAB, logicamente. Senão, você não pode ser advogado. Ela tem reputação inibada, como diz a Constituição brasileira, e ela também tem saber jurídico. Portanto, ela tem todos os requisitos para ser candidata à ministra do Supremo Tribunal Federal e concorrer, então, como você lembrou bem, do André Mendonça. Ocorre que o André Mendonça tem alguma coisa que ela não tem. Qual é? Ele tem indicação por parte do presidente Bolsonaro, que é assim que está escrito na Constituição brasileira. O presidente indica, vai para o Senado e o Senado aprova ou o Senado não aprova. Até hoje ele aprovou todo mundo. Porque a sabatina do Senado se parece muito com um chá da 5 do que praticamente uma sabatina. Mais um arranjo ali. Aliás, o indicado vai na sala de senador para senador, bate papo, pede voto. É uma coisa, assim, inusitada. Agora, se porventura essa advogada, essa doutora, ela passasse, se ela fosse indicada, ela tem duas coisas importantes que ela poderia exercer. Primeiro, ela poderia ficar no cargo até os 75 anos de idade. É o único funcionário público que quer trabalhar até os 75 anos de idade, é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Coisa realmente elodiável. É verdade que o salário também é convitativo. 40 mil reais por mês, o salário líquido. Fora os chamados penduricários, que existem por ali, também tudo mais. Outra coisa, lá no Congresso, tem uma proposta, uma PEC, para acabar com isso. Ou seja, instituir um mandato para o ministro do Supremo. Uns querem mandato de 8 anos, outros de 10 anos. Outros ainda dizem o seguinte, em vez de ser uma indicação do Presidente da República, teria que ser um concurso público. Logicamente que entram os membros do Magistério, o pessoal que conhece o lei. Agora, se isso passa ou não passa, olha, eu tenho grandes dúvidas se isso vai passar ou não. Apesar de que nada, nada como mudar um pouquinho para arejar o sistema de escolha dos ministros do Supremo. Vamos acompanhar para ver o que é que vai dar. Vamos acompanhar. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos trazer agora um estudo chileno que indicou uma terceira dose da Coronavac para combater a variante delta do coronavírus. Esse estudo foi feito na população chilena que está na fase final da vacinação e conta que a vacina tem uma eficácia quatro vezes menor na variante indiana. Apesar da queda nos casos de Covid após a segunda dose, a pesquisa revelou uma queda nos níveis de anticorpos após seis meses da aplicação. A Anvisa, por outro lado, divulgou uma nota que não existe estudos sobre a necessidade de uma terceira dose aqui no Brasil. E os protestos contra a ditadura cubana se espalham também por cidades dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden afirmou que isso de uma maneira de garantir o acesso à internet na Ilha Caribenha. A mensagem Cuba Livre foi pintada em letras gigantes na rua em frente à Embaixada Cubana na capital americana Washington. Em Los Angeles e Nova York, mais manifestações em apoio aos cubanos que saíram às ruas nos últimos dias para protestar em seu próprio país. Na Flórida, houve confusão e duas pessoas foram presas. Em Cuba, este morador diz que os ânimos se acalmaram, mas ele tem medo de falar sobre o assunto. Pelo menos uma pessoa morreu e cem foram presas desde que os protestos contra a falta de comida e remédios começaram no último domingo. Hoje, a Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu à ditadura cubana a libertação dos manifestantes e jornalistas detidos. O presidente americano Joe Biden disse que Cuba e o comunismo estão falidos e que estuda formas de ajudar o povo cubano diante da crise. Ele afirmou que seu governo quer reestabelecer o acesso à internet na ilha e enviar grandes remessas de vacinas contra a Covid-19. Mas desde que uma organização internacional administre as doses. Em resposta a Biden, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel voltou a culpar o embargo econômico americano pela situação da ilha. Agora trazendo os números da vacinação em todo o Brasil. Para isso, no nosso telão, a gente separa na porcentagem da população brasileira. Primeira dose, 41,51% dos brasileiros já receberam a primeira dose da vacina. Segundo a dose, ou então a dose única da vacina da Janssen, a gente atinge a marca de 15,71% de brasileiros imunizados. Claro que esse segundo número aqui é o mais importante, que suba o quanto antes. Ainda falando de pandemia, a pandemia impactou não só as relações pessoais, o trabalho, obviamente, a saúde, só que a população do Brasil de uma forma geral. Para entender esse assunto, eu converso agora com José Eustáquio Diniz Alves, doutor em demografia e pesquisador aposentado do IBGE, que justamente fez um levantamento sobre esses números. Doutor, boa noite José, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, acho que a grande pergunta que muita gente se questionava era, nossa, vai ter um boom de bebês, já citavam até uma possível nomenclatura para as crianças que nasceriam durante a pandemia, porque mais gente em casa. Isso de fato aconteceu? Tivemos mais crianças ou foi o contrário, doutor Eustáquio? Boa noite, obrigado aí pelo convite. Olha, aconteceu exatamente o contrário. Eu mesmo já tinha falado em março do ano passado que não haveria esse baby boom, porque, veja bem, é muito difícil para uma mulher, para um casal, ter um filho no meio de uma pandemia, quando tem colapso hospitalar, quando a criança pode ficar contaminada, a mulher pode ficar contaminada, o casal pode ficar contaminado. Então, assim, a medida de precaução das pessoas é adiar o nascimento do filho, é adiar a decisão reprodutiva. E isso aconteceu não só no Brasil, mas aconteceu na maior parte do mundo. A ONU está fazendo as projeções que ela ia divulgar em 2021, mas agora está fazendo para 2022, e eles fizeram um seminário essa semana, levantando a realidade do mundo em todo, e, na maioria dos países do mundo, a taxa de natalidade caiu durante a pandemia. E, doutor Eustáquio, a gente pode analisar, então, que se a taxa de natalidade diminuiu, infelizmente, com o número de mortes aumentando por causa da pandemia, a gente pode ter uma diminuição da população como um todo, em especial, obviamente, analisando aqui o Brasil, também isso pode ocorrer? Então, veja só, no Brasil, as projeções do IBGE indicavam o seguinte, em 2019, você tinha, assim, arredondando, né, 3 milhões de nascimentos e mais ou menos 1 milhão e 300 de óbitos, né, nos últimos anos antes da pandemia, né, o que que a pandemia fez? Ela diminuiu esse número de nascimentos para algo em torno de 2 milhões e 600 e aumentou os óbitos de 1 milhão e 300 para 1 milhão e 700, aí depende se for 2020 ou 2021, né. Então, o que, para o Brasil como um todo, o que a pandemia fez foi reduzir, né, o montante de crescimento da população brasileira nesses dois anos. Agora, tem dois estados, que é o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que nesses dois estados, que também são os dois estados mais envelhecidos do país, né, que tem maior proporção de pessoas idosas e menos mulheres em idade reprodutiva, nesses dois estados, até agora, mês de julho, o número de óbitos está maior do que o número de nascimentos. Então, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, aí sim está tendo decrescimento populacional, nesses sete primeiros meses de 2021. Olha só. Eustáquio, olhando para a mortalidade e para a expectativa de vida, alguns estudos mostraram que essa expectativa de vida no Brasil poderia diminuir. De fato, isso pode acontecer? As crianças que nasceram esse ano podem ter uma expectativa de vida menor, muito por causa da Covid-19? Não, veja só, com certeza a esperança de vida diminuiu no ano 2020, né, a gente não tem ainda os dados de 2021, mas de 2020 tem os dados preliminares, não são totalmente definitivos, mas já dá para calcular, sim, com bastante precisão, que a esperança de vida caiu cerca de dois anos, né, estava em torno de 76 anos, caiu cerca de 74 anos. E agora, em 2021, vai cair mais ainda, porque o número de óbitos em 2021 está sendo maior do que 2020. Agora, veja bem, precisa entender que a esperança de vida, ela é calculada com base numa estrutura de mortalidade, né. Se, em 2022 ou 2023, a gente conseguir controlar a pandemia e esses óbitos diminuírem, a esperança de vida volta rapidamente para o patamar anterior, entendeu? Então, assim, ela tem um efeito nesse momento que os óbitos estão muito elevados, mas passando a pandemia, ela volta para o... a tendência, né, é voltar para o patamar anterior. Para o nível anterior. Doutor Estaco, obrigado pela participação aqui conosco, analisando esses números interessantíssimos sobre a nossa população de acordo com a pandemia, nascimento e mortes. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, vamos falar do Ministério Público. Resolveu manter as provas do processo contra o ex-vereador Jairinho e a mulher dele, Monique Medeiros. Os dois estão presos pela morte do menino Henri Borel. O Ministério Público também se manifestou contra a revogação da prisão de Jairinho. Uma petição que pede a soltura dele ainda será analisada pela juíza do caso. Jairinho está preso preventivamente, acusado de homicídio triplamente qualificado. A professora Monique Medeiros, mãe de Henri, também está presa. Além da morte do garoto, Jairinho também foi denunciado outras três vezes. Duas por torturar filhos de ex-namoradas e uma por violência doméstica. Um novo lote de vacinas desembarcou no Espírito Santo. O repórter Felipe Curi tem mais informações. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. As vacinas foram no aeroporto de Vitória. O Estado recebeu 76 mil doses de vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. Essa remessa de imunizantes será destinada para quem vai tomar a segunda dose. O Espírito Santo também aguarda a chegada de mais de 6 mil vacinas da Pfizer nos próximos dias. E para aplicar as vacinas na população, o Ministério da Saúde enviou nesta semana mais de 175 mil seringas com agulhas. Os insumos foram encaminhados para os municípios da Grande Vitória. Gustavo. Obrigado, Felipe. 126 mortes já foram confirmadas na Europa por causa das chuvas. E depois das enchentes, os países atingidos começam a calcular os prejuízos. Depois das cheias, a Alemanha e a Bélgica começam a calcular as perdas. São mais de 100 mortes e mil desaparecidos nos países. A região mais afetada foi a fronteira dos dois países. As casas ficaram destruídas por onde a água passou. O proprietário de um hotel disse que o nível da água subiu para muito mais de 2 metros. As enchentes continuaram com dias de muita chuva na Europa. Na Bélgica, o dia foi de limpeza. O primeiro-ministro do país decretou um dia de luto nacional. Muitas aldeias e regiões do país continuam isoladas por conta dos deslizamentos de terra nas estradas. Ruas da cidade de Lied ainda continuam tomadas pela enchente. Os países vizinhos decidiram ajudar. E o Departamento de Defesa Civil da Itália enviou botes de borracha, bombeiros, jipes e até um helicóptero de resgate para ajudar os belgas nas buscas. A equipe italiana é especializada em busca e resgate em áreas inundadas. Ainda na Europa, depois de oito meses fechada por causa da pandemia, a Torre Eiffel reabriu ao público. O principal ponto turístico da França voltou com a capacidade reduzida e com a necessidade de apresentar um atestado médico. A torre terá cerca de 13 mil visitantes por dia. A reserva para visita ao monumento iniciou no primeiro dia de junho. E até agora já foram vendidas 70 mil entradas. Em uma manobra regimental, parlamentares da base do governo encerraram a reunião da Comissão da Câmara sobre o voto impresso sem votar a questão. Os deputados que defendem a utilização do voto impresso começaram a sessão virtualmente derrotados. Turbinados pelo apoio de partidos do Centrão e da oposição, havia na sessão maioria para enterrar a proposta de mudança no sistema eleitoral. Diante disso, os parlamentares aliados ao presidente Jair Bolsonaro usaram uma manobra regimental para impedir a votação. O presidente da Comissão Especial, Paulo Martins, passou a palavra ao relator, Felipe Barros. Barros, por sua vez, pediu para reformular seu parecer. A polêmica se instalou porque uma interpretação do regimento prevê a votação do parecer sem a possibilidade do texto voltar às mãos do relator. O presidente da Comissão encerrou a sessão. Essa é uma prerrogativa do relator, conforme o artigo 57, inciso 11, do regimento interno. Está concedido o prazo do relator até a próxima reunião ordinaria. Presidente, eu estou pedindo a questão de ordem. Está encerrada a presente reunião. Na prática, isso manteve a proposta viva. A sessão ficou tumultuada com protestos da oposição. Picareta! O artifício foi uma forma dos aliados do presidente Jair Bolsonaro evitarem a derrota e o fim das discussões sobre o voto impresso. A base de apoio ao governo não tem mais a maioria na Comissão Especial, já que 11 partidos e até ministros do Supremo passaram a fazer articulações para evitar mudanças no sistema eletrônico de votação. Agora, a discussão ficou para agosto, após o fim do recesso parlamentar. Foram trocados 15 integrantes da comissão. O PSDB, por exemplo, retirou Aécio Neves, que era favorável à proposta, e colocou o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem partido, que é contra o voto impresso. E a Justiça do Ceará decidiu manter a prisão do DJ Ives. Depois de passar por audiência de custódia, o músico foi transferido para o presídio na Grande Fortaleza. Ives foi transferido no início da tarde para um presídio na região metropolitana. Mais cedo, na audiência de custódia, a Justiça decidiu que o cantor deve permanecer preso por tempo indeterminado. Ele foi denunciado pela esposa, Pamela Holanda, por violência doméstica. Vídeos gravados no apartamento do casal mostram o DJ agredindo Pamela com chutes, socos e empurrões. A defesa do DJ aguarda decisão sobre um pedido de revogação da prisão preventiva. No presídio, Ives está liberado para receber visitas a partir de amanhã. O delegado responsável pelo caso ainda vai analisar outras imagens do apartamento do casal e as imagens das câmeras de segurança das áreas comuns do condomínio onde eles moravam. Também espera ouvir mais uma testemunha para então encerrar o inquérito. Mas não há dúvidas sobre o indiciamento do DJ com base na lei Maria da Penha. A tipificação provisória do inquérito e certamente o indiciamento no relatório final se dará dentro de um contexto de violência doméstica, seguramente. Olha só, muitos brasileiros procuram pela cidadania italiana. E agora existe uma nova opção com um programa lançado pela região da Calabra, lá no sul da Itália. Agora tu vai explicar para a gente qual que é a proposta, hein, Heroto? Olha, a proposta é o seguinte, Gustavo. Primeiro, para a gente conseguir cidadania italiana, você sabe que não é fácil, né? Custa caro e tal, tem que provar que realmente seus ancestrais vieram de lá, aquela coisa toda. Segunda questão interessante, a Itália é um país que está diminuindo a população. Em geral, a Itália, aliás, a Europa toda, mas a Itália também. Ocorre que a população das pequenas cidades italianas está praticamente subindo. Para você ter uma ideia, tem 3.200 cidades da Itália que tem menos de 5 mil habitantes. Menos de 5 mil. Então a cidade vai desaparecer. Então o que é que essas prefeituras da região do sul, da Calabria, né? Calabria é uma região, vamos dizer assim, que tem uma certa rivalidade com o pessoal do norte, né? Pessoal do norte, minha avó, por exemplo, era lá do norte, ela chamava, quando ela queria ofender alguém, ela chamava de Calabriz, isso é um Calabriz. Era uma maneira de dizer, esse pessoal lá do sul, muito bem. Então esse pessoal lá do sul está dizendo o seguinte, olha, nós temos aqui vagas. Nós temos aqui vagas para as pessoas que quiserem vir para cá, tem que ter 18 a 40 anos de idade, primeiro. Segundo, ela tem que morar numa cidadezinha dessa, não é para ir para Roma, não. Roma, Nápoles, Veneza, não, 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 tem que ficar na cidadezinha lá. Muito bem, com isso, ela pode receber durante 3 anos uma ajuda que pode chegar a 168 mil reais. Então ela vai receber uma contribuição mensal, não é o salário, para que ela fique na cidadezinha. E também, eles financiam para que essa pessoa que fica na cidadezinha abra um pequeno negócio. Pode abrir o bar, pode abrir o restaurante, pode abrir uma pequena oficina de artesanato, pode abrir uma pizzaria. Imagina, um brasileiro chegar lá em Itália e abrir uma pizzaria. Ele diz, olha, eu tenho aqui uma exclusividade para vocês, qual é a pizza carcamano. Carcamano, você sabe que é aquele brutamonte, por exemplo, eu conheço um cara que tem o atalho da pizza carcamano. Então é uma maneira de chamar as pessoas para lá. Como tem muita gente querendo sair do Brasil, fica aí a sugestão. Mais detalhes é só entrar lá então no site da Embaixada da Itália, que tem detalhes. Você vai nessa aí ou não? Olha, é uma boa ideia. Só que eu não abriria uma pizzaria, né? Podia abrir diferente, talvez uma pizza com massa de pão de queijo, que eu vi outro dia, acho que era lá em Minas. Vender coxinha também é uma ideia, um bar com coxinha. Levar alguma coisa brasileira para os italianos, porque a pizza ia ser difícil rivalizar com eles, né, Heroto? Sem dúvida, sem dúvida. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Olha, as academias de ginástica buscam recuperar os negócios que foram muito afetados pela pandemia. Mas um levantamento revela que os empresários desse ramo ainda enfrentam dificuldades financeiras. Com os equipamentos parados diversas vezes por dia, as atenções vão muito além de músculos esculpidos. Os estabelecimentos buscam um fôlego nas finanças. A corrida é para a reconquista de alunos. Os negócios têm o porte de micro e pequenas empresas. Parte dos empreendimentos não resistiu às medidas de distanciamento social e decretou falência. Uma pesquisa do SEBRAE da Fundação Getúlio Vargas indica 52% dos estabelecimentos têm a demanda abaixo do esperado. O levantamento anterior apontava que 42% dos estabelecimentos tinham a demanda abaixo do esperado. O período é um dos mais críticos já enfrentados em décadas de prestação de serviços. As pessoas que estão desempregadas precisam de uma retomada com a vacinação, a retomada da normalidade, o próximo daquilo que a gente acha que é normal, vai fazer com que as pessoas gradativamente retomem seus hábitos, voltem a fazer academia, frequentar restaurantes, viajar. Isso é muito importante para o país. Na busca por alternativas, uma das medidas mais comuns é a procura por linhas de crédito nos bancos públicos e privados. O SEBRAE e a Fundação Getúlio Vargas relatam que 55% dos empresários solicitaram empréstimos e 72% dos empresários confessaram enfrentar dificuldades e dívidas. O desafio é conquistar cada vez mais novos alunos e em todas as modalidades esportivas. A gente tem melhorado bastante em relação aos horários. Estamos aumentando também porque o fluxo está aumentando, né? O pessoal tem se sentido mais à vontade, mais seguro para poder vir por questão das vacinas. Vencer os impactos da Covid-19 é a meta de todos. Com certeza, com certeza. Vai ser uma mistura, né? Uma mistura de felicidade, uma mistura de necessidade, uma vez que a gente precisa estar tranquilo para dar prosseguimento à nossa vida no dia a dia e futuramente ficar tudo dentro da normalidade. O avião que desapareceu na Sibéria foi encontrado e todos os ocupantes foram achados com vida. As equipes de resgate encontraram o avião e as 18 pessoas a bordo após um pulso de emergência. A aeronave fazia um voo quando parou de se comunicar, por volta das 7 horas no horário de Brasília. Diversos helicópteros foram enviados para localizar o avião e a busca durou cerca de duas horas. Falta apenas uma semana para o início dos Jogos Olímpicos e dezenas de japoneses foram às ruas protestar. Parte dos moradores de Tóquio é contra a realização das Olimpíadas na cidade. A pandemia é o principal motivo. Hoje foram registrados mais de 1.200 novos casos da doença. Existe também a preocupação com os estrangeiros que chegam ao país. Autoridades procuram por um atleta de Uganda que desapareceu do hotel, não fez o teste de Covid-19. O preço dos combustíveis exige constante atenção dos consumidores. Heródoto, além do preço e dos impostos, quais outros cuidados que o motorista lá em casa deve ter? Olha, Gustavo, tem que ficar de olho realmente no preço. Logicamente, a primeira coisa é no preço, né? A gente olha no preço da bomba, a gasolina está 5,00 e cacetada, sei lá, 5,50, 5,40, por aí. O álcool também está... o etanol também está muito caro e tudo mais. Uma coisa que a gente não percebeu é o seguinte. Até hoje, eu estou esperando aquela lei centrada em vigor, que quando você pede o recibo, vem especificado no recibo, quanto é que você pagou de imposto. Eles não mostram isso para a gente. Porque certamente a gente vai ficar irritado ao saber que 42% daquele preço é imposto. E mais, os estados da Federação Brasileira se fazem de morto. Por que razão? Porque o maior imposto é o ICMS, que é estadual. Eu estava vendo aqui, o menor estado cobra 25% de ICMS. O maior é 38%. Então, imagina o seguinte, só o ICMS custa 38% lá na bomba de gasolina. Bom, então o que acontece? Acontece que você tem que ficar realmente bastante atento a isso. E outra coisa, tem também aquela história assim, você para no posto e o cidadão assim, escuta, doutor, quer colocar aí gasolina aditivada, álcool aditivado? Qual é o problema? O problema é o seguinte, se o carro não for preparado para isso, se for um carro mais moderno, um carro mais antigo, ele vai criar um desgaste maior no motor. Você acha que você vai ganhar mais potência, não ganha, você paga mais caro e não vai ganhar mais potência porque o carro não está preparado para isso. Outra coisa também que eu fiquei descobrindo é o seguinte, aí doutor, quer que eu veja o nível do óleo? Depende. Depende do quê? Muito posto de gasolina não está no nível. Muitas vezes ele está um pouco inclinado, tem uma pequena inclinação. Se o carro estiver de um jeito, o óleo está acima do nível. Se ele estiver do contrário, o óleo está abaixo do nível. Aí você bota mais óleo, você cria uma pressão suplementar no motor que a gente tem que ficar de olho. Então, seria bom deixar o carro num lugar plano. Outro também é o seguinte, quer que eu bote uma água aí no radiador? Há muito tempo que o carro não usa água no radiador, usa um líquido, onde logicamente tem água misturada com alguma coisa, mas não pode ser qualquer tipo de água. E a última recomendação, quer botar óleo de freio, também vai depender da inclinação do posto. Se ele estiver inclinado de um lado, está faltando, se ele estiver inclinado do outro lado, sobra. Então, é bom ir num posto que tenha nivelado. Última recomendação. Bota água naquele para-brise, naquele jatinho que joga no para-brise. Porque a gente nunca olha. Aí, de repente, quando você precisa de danado, não tem água naquele tanquinho lá. Então, bota água no tanquinho, cuidado, para não colocar muito detergente, porque senão, ao invés de limpar o vidro, fica embaçado e a coisa fica ainda mais perigosa se for numa estrada. Boa, estão aí as dicas de um barbeiro que entende do assunto. Não é aquele outro barbeiro não, né, Herota? Ex-ajudante de mecânico. Aí é, aí é a dica. HB, sextou, vai descansar. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, arqueólogos encontraram em Roma uma pedra rara dos tempos do Império Romano. Um tesouro arqueológico foi encontrado em Roma, na Itália. Uma rara pedra dos tempos do imperador Cláudio foi encontrada. E, segundo historiadores, esse objeto possui um valor religioso. Ela foi encontrada na maior tumba circular do velho mundo. A pedra possui cerca de dois metros de altura e os pesquisadores acreditam que ela seja das ruínas de uma expansão do Império Romano depois da conquista da Grã-Bretanha. Em 49 d.C., a pedra está em exposição pública no Museu Arapacis e, mais tarde, vai ser deslocada permanentemente para espaços adjacentes no Mausoléu, conhecido como Mausoléu de Augusto. Olha, uma atração turística que está prestes a ser inaugurada em São Paulo tem chamado a atenção de muita gente. É o Mirante de Vidro. Esse mirante fica no 42º andar do edifício Mirante do Vale, aqui no centro da capital paulista. São 150 metros do chão. Lá, os visitantes vão ter acesso a uma área com boxes de vidro, feitos para dar a sensação de que a pessoa está flutuando sobre a paisagem. A inspiração veio de um lugar chamado Skydeck, que fica em Chicago, nos Estados Unidos. A venda de ingressos começou hoje, só que a inauguração oficial só acontece no dia 8 de agosto. O espaço também vai funcionar para eventos corporativos e sociais. E aí, teria coragem? Minas Gerais é um estado que chama a atenção também pela beleza natural e principalmente pelo carisma dos mineiros. Reconhecer agora o motivo dessa região, especialmente Belo Horizonte, ter se tornado um lugar tão atrativo. Olha só. O conjunto arquitetônico da Pampulha ocupa uma das primeiras posições no ranking de lugares mais belos da capital mineira. O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer conquistou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 2016, mas bem antes disso a região já despertava admiração. As fotos da década de 70 mostram a imponência do mineirinho e do mineirão. Hoje eles estão adormecidos por causa da pandemia, mas em breve as torcidas vão voltar a balançar para os estádios. E na região fica a maior avenida de BH a Otacílio Negrão de Lima, com mais de 18 quilômetros. Ela contorna a Lagoa da Pampulha. O viaduto Santa Tereza é cheio de histórias para contar. Ele é citado em obras de vários escritores. Diz a lenda que o poeta Carlos Drummond teria iniciado a tradição de escalar os arcos. Essa aventura se tornou uma espécie de ritual de iniciação para os aspirantes à literatura. A gente sabe que o nome de cada rua tem uma história, não é mesmo? Já observou que aqui na região central, muitas delas fazem uma homenagem aos estados brasileiros? Os nomes das ruas seguem uma ordem de acordo com a posição geográfica no mapa. Rio de Janeiro, São Paulo, vem outros, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e por aí. Curitiba, Bahia. São nomes para despertar o nosso nacionalismo, para nos identificarmos com o nosso país que havia acabado de entrar na República. Na capital mineira fica a misteriosa Rua do Amendoim, que atrai turistas de todo o país. Ela ficou famosa por um motivo inusitado. Ao parar o carro na descida, o veículo parece subir ao invés de descer. É um ponto turístico, né? É uma... que tem aquela lei da gravidade, que sobe os carros lá, tudo, entendeu? É questão de ilusão de ótica mesmo. Então se tornou uma rua muito famosa por causa disso. Mas ela possui uma certa angulação, né? Que aos olhos é um pouco difícil de identificar. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite. A gente se encontra amanhã, porque eu sou de plantão. Tchau, tchau.